Ouro líquido, assim era conhecido pelos povos da Mesopotâmia. Pois hoje esse é um remédio também para a saúde financeira de agricultores gaúchos. Praticamente todo o azeite de oliva que consumimos no país vem do exterior. Mas já tem gente querendo diminuir a importação do óleo. Produtores do interior do estado estão apostando no cultivo e no processamento das azeitonas. Quer saber mais sobre isso? Fique com a gente. O TVE Repórter, uma parceria da TVE com as emissoras em Cachoeira do Sul e Novo Hamburgo, está começando. Pequena, verdinha e antiga, há indícios de que as primeiras oliveiras surgiram 6 mil anos antes de Cristo. Suas árvores podem atingir até 8 metros e, acreditem, podem seguir produzindo por mais de mil anos. E foi através dos séculos que tanto as azeitonas quanto o azeite de oliva continuaram nas nossas mesas. Sabedoria milenar, que significa saúde. São vários os benefícios do azeite de oliva. Ele é composto de um tipo de óleo, que são os óleos ômega 9, compostos de ácido graxo chamado ácido oleico, que ele tem uma série de benefícios na saúde, diminui o colesterol total, ele previne a agregação plaquetária, ele diminui a tensão arterial em pessoas que têm hipertensão. Ele ajuda a combater várias doenças? Várias doenças, várias doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Mas os brasileiros pouco aproveitam esses benefícios. Na Grécia, o consumo per capita é de 26 litros por ano. Na Itália, 18 litros. Já os brasileiros consomem apenas 250 mililitros, o que significa menos de 1 ml por dia. Ou seja, os gregos consomem 60 vezes mais do que nós. Os trabalhos apontam que esse é exatamente o segredo da dieta mediterrânea. Uma dieta conhecida por favorecer a longevidade. Quer uma ideia para usar azeite de oliva? Os livros de culinária estão cheios de opções. O chefe de cozinha senegalês Mamadu vai nos ensinar uma receita. Parte da pera é picada e a outra parte é cortada fininha para ir ao fogo com um azeite de oliva. Estourando a pera com bem pouco azeite. Isso vai gerar um contraste entre o azeite, a pera um pouquinho queimada e a pera natural. Não é toda a pera que vai para cá, para a frigideira? Sim, só um pouquinho da pera para dar essa coloração. Assim já está pronto? Assim já está pronto, aí só falta o outro lado também fazer a mesma coisa. O amargo da rúcula e do agrião contrastam com o doce da fruta. Mas a diferença está mesmo no molho de mel, mostarda e azeite de oliva. Então é uma porção de mostarda, duas de mel, para haver equilíbrio e três de azeite. Isso. No primeiro momento eu faço a mistura, para ficar um pouco mais líquido. É nesse momento que eu tenho que colocar o sal, porque o sal não dissolve na gordura. Então tem que... Tem que ser antes de colocar o azeite. Isso. Então uma pitadinha só. Você emulsiona. Agora entra... Agora vai o azeite. Azeite. Hora de montar o prato. O molho com azeite e mel também é usado para decorar a salada. E vira uma obra de arte pronta para degustação. Prato feito, hora de provar, né? Posso, Rô, Mami? Pode. Bom apetite. Por onde eu começo? Ah, me sim. Eu, qualquer... Mas para a receita sair perfeitinha, é preciso escolher o azeite certo. Esse é extra verde. E você sabe escolher o azeite? A TV Fê Vale explica. Existem dezenas de tipos de azeite, que vão variando de acordo com o grau de pureza. Apesar de um pouco mais caros, eles são muito mais saudáveis que os óleos comuns, pois durante o seu processo de extração da azeitona e filtragem, nenhum produto químico é utilizado. Os azeites dividem-se em três grupos. Os virgens, os refinados e os compostos. Virgem é quando ele é a primeira filtragem, que ele não tem nada, não foi tirado nada da azeitona, de processamento. Então, assim, ele é meia filtragem. Ele vai acabar tendo uma sujeirinha no fundo. Tu vai olhar o fundo dele, parece que é uma sujeira, mas não. Então, esse aí, porque é o extra virgem. O azeite extra virgem é o mais puro e saudável dos azeites. Possui uma textura espessa e uma tonalidade bem forte. Rico em vitaminas E e K, é o produto ideal para temperar saladas e legumes e até mesmo para usar em frituras. Isso porque a pureza desse azeite permite que ele seja aquecido a altas temperaturas, sem perder as propriedades. Quanto mais amargo, mais aquele forte de azeitona, mais puro o azeite é. A acidez, ela indica a qualidade desse azeite de oliva. Quanto ou menor acidez um azeite for, mais puro e mais natural foi a sua extração. Então, azeite de oliva com acidez 0,2 a 0,5 são os melhores em relação à saúde. Os azeites de oliva de acidez 0,5 a 1,5 ou 0,8 a 1,5 são azeites medianos que já sofreram um processo de extração químico, físico e os azeites de oliva de acidez acima de 1,5 sofreram extração química e com aquecimento. Então, quanto menor a acidez, melhor será a ação saudável do azeite de oliva. E a seguir, a produção de olivas nos campos gaúchos e o desafio de tornar o produto atrativo comercialmente. Se oliva e o sul têm algo em comum, pode-se dizer que é a resistência. A plantação de azeitonas se adapta a terrenos ondulados, onde dificilmente outra cultura poderia ser plantada. Mas ela também é maleável. Pode ser explorada em consórcio com outras culturas, como a criação de ovinos. Este engenheiro agrônomo explicou para a TV Cachoeira como se faz para extrair o melhor da planta. O planejamento antes do plantio é essencial, porque nós devemos fazer principalmente uma verificação desta área, ver as condições da área onde ele deseja implantar o seu pomar, porque deve ser levado em consideração principalmente a fertilidade deste solo, as condições de vento desta propriedade e também as condições de um solo pouco ou mal drenado. Elas são exigentes quanto ao solo? De que maneira, engenheiro? Elas são exigentes em fertilidade de solo, principalmente porque elas são provenientes de uma região com solo bastante alcalino e naturalmente os solos do estado do Rio Grande do Sul possuem uma acidez natural entre 4,5 e 5 de pH e uma baixa fertilidade. Desta forma, a implantação de um pomar deve ser bem planejada para que nós possamos dar condições dessa planta se desenvolver no período vegetativo. Aos poucos, a produção de olivas vai tomando conta das terras gaúchas. Tudo começou 10 anos atrás com uma área plantada de apenas 80 hectares. Hoje, são mais de 1.700. Tem muito espaço para crescer. Seriam necessários 300 mil hectares para suprir a demanda brasileira. Em uma safra até hoje, nós conseguimos permanecer com o nosso estoque por mais de 40 dias. Isto é, nós vendemos tudo o que nós produzimos e esse tem se tornado um grande problema. Então, por isso que nós estamos expandindo com o objetivo de termos, e respondendo a pergunta que tu fez anteriormente, alguma coisa em torno de mil litros de azeite por hectare. A repórter Lena Caetano, da TV Cachoeira, conta mais sobre a história de quem arriscou introduzir a oliveira no sul. Só em 1986, em Minas Gerais, teve início uma pesquisa sobre condições de adaptabilidade da planta no Brasil. Em fevereiro de 2008, registrou-se a primeira extração de azeite de oliva realizada no país. Os maiores produtores mundiais são a Espanha, com 39%, a Itália, com 21%, e a Grécia, com 14%. Olhar para uma plantação dessa dimensão e saber que essa pequena fruta tem propriedades que reduzem o colesterol, previnem doenças do coração e retardam o envelhecimento das células, dentre muitos outros benefícios, tem mudado a mentalidade de muita gente e colocado a produção de oliveiras como um negócio altamente promissor. Que o diga José Alberto Auede. Em 2006, ele começou a pesquisar e fazer experiências com a planta, informalmente, apenas para ter uma ocupação pós-aposentadoria. Para surpresa, conseguiu já na primeira colheita, processar 850 litros de óleo de plantas com apenas 3 anos e meio, que produziram uma média de 20 quilos por pé, um recorde de produtividade. O objetivo final é que o produtor, o investidor, tenha sucesso. Para isso, então, nós temos que produzir uma muda de qualidade, clonando variedades altamente produtivas já no Rio Grande do Sul. Atrás desta porta acontece a primeira etapa de produção de uma muda de oliveira. Não nos foi permitido captar imagens lá dentro, mas nós podemos antecipar que de lá saem mudas já enraizadas. A partir daqui, elas são colocadas dentro desses recipientes, onde seguem para outras etapas do processo. Após essa primeira fase de enraizamento na estufa laboratório, onde o segredo é a alma do negócio, as mudas passam pela fase de aclimatação e depois de desenvolvimento. Tudo com cuidados especiais na irrigação, fertilização e luminosidade. Aqui, existem muitos segredinhos que visam garantir uma muda forte e saudável. E a demanda tem sido muito grande. Essas aí já foram vendidas. É que, ao contrário do que possa parecer, o objetivo aqui não é tornar essa uma propriedade polo na produção de oliveiras e azeite de oliva. E sim, disseminar a cultura e proporcionar informações e subsídios para que outros produtores também entrem neste promissor mercado. Nós entendemos que esse é o caminho da olivicultura. Que quanto mais gente estiver plantando e quanto mais gente estiver processando e produzindo azeite de qualidade, é esse o caminho para que nós possamos sermos reconhecidos no Brasil. Hoje, cerca de 150 produtores estão plantando olivas no estado. Mas apenas um terço deles já tem pomares maduros para vender a produção. Quem está colhendo os frutos avança no mercado. Em Cachoeira, já tem até showroom para quem quiser conhecer todo o processo. O primeiro olival que o empresário comprou em 2012, hoje é uma amostrinha perto dos 220 hectares que a Tecnoplanta cultiva nas cidades de Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul, São Sepé e Caçapava do Sul. Então, a olivicultura tem se mostrado como uma alternativa, principalmente aqui para a metade sul, muito interessante, tanto para o grande como para o pequeno investidor. Justamente aquelas áreas no campo, áreas mais altas, áreas de pedra, que não serviriam para outras culturas, acabam sendo as áreas mais recomendadas para a oliveira. É justamente nessas áreas que o rendimento costuma ser maior. A produção é mais rápida. Enquanto na Europa uma árvore leva cinco ou mais anos para dar suas primeiras azeitonas, aqui no Rio Grande do Sul as oliveiras produzem no terceiro ano. A maior colheita foi registrada em 2014. 120 mil quilos da fruta. O símbolo da dieta mediterrânea no mundo, que chamava atenção apenas quando o rótulo era português, espanhol, italiano ou chileno, tem sido consumido e procurado quando de fabricação brasileira. E isso tem uma explicação. Ele é diferenciado porque ele é fresco, ele foi extraído há pouco tempo. A distância entre a produção e o consumidor é muito menor quando a gente compara a distância entre o produtor e o consumo quando o azeite vem da Europa, quando vem de outros países aqui na América do Sul. E com isso, o azeite de oliva, por ser um produto extremamente perecível, ele é muito sensível à oxidação, à luz, a temperaturas, quanto mais rápido for feito esse consumo, melhor para o consumidor. As novas áreas estão sendo conduzidas de forma bastante diferente daquela primeira. Aqui nessa área a gente teve a oportunidade de conduzir da maneira que a gente achava mais apropriado, com o espaçamento correto, com as variedades certas. Então aqui nesse campo a gente tem um espaçamento de 5 metros entre as árvores na linha e de 7 metros entre as linhas. Num primeiro momento isso parece um espaçamento muito grande, mas as oliveiras elas crescem muito. Quando elas são conduzidas com a poda correta, elas ficam muito grandes e ocupam uma área considerável. Isso para a produção é melhor, porque a insolação e a ventilação acontecem de uma maneira muito mais eficiente com esse espaçamento. E na questão das variedades, aqui onde a gente está, a gente está entre duas linhas de uma variedade só, que seria a variedade Coronaic. Depois nas linhas subsequentes, a gente tem sempre duas linhas, pares de variedades, porque com isso a gente tem uma polinização mais eficiente, por conta de ter diferentes variedades numa mesma área, a polinização cruzada entre as variedades é mais eficiente. E a gente planta duas linhas de uma variedade, para no momento da colheita ser muito mais fácil o trator entrar nessa linha e colher dos dois lados. Porque pelas diferentes variedades, cada variedade tem um tempo certo de colheita. Então pode ser que a Coronaic esteja pronta para colher e a Arbequina não esteja no ponto certo ainda. Então a gente preferiu conduzir dessa maneira justamente para facilitar a colheita e ter um número maior de variedades diferentes na mesma área. Ainda tem um cuidado com as estacas que foram colocadas em cada uma das mudas. Sim, não são todas as variedades que a gente conseguiria fazer uma colheita mecanizada no futuro. Mas pensando na colheita mecanizada de vibração de tronco, a gente prefere conduzir as árvores dessa maneira, deixando um tronco livre o mais reto possível de um metro, que seria o recomendado pelos fabricantes dessas máquinas, para que a colheita fosse feita no futuro. Claro, as variedades que tem a fruta muito pequena, dificilmente elas caem com a vibração de tronco. Mas variedades com fruta maior do tipo picual e frantóio são variedades que provavelmente no futuro a gente vai colhê-las com a vibração de tronco. Aqui são árvores bastante jovens, mas a gente já observa que tem fruta sim e devem ser colhidas neste próximo mês de fevereiro? Sim, essas árvores aqui foram plantadas em 2013, então elas têm algo em torno de dois anos e meio, e já com uma produção considerável pela idade. Quando a gente compara plantios feitos na Europa, por exemplo, aqui a gente tem um crescimento vegetativo muito rápido, porque o nosso inverno não é tão rigoroso quanto o europeu, e também a fertilidade do solo é muito grande, o índice pluviométrico, enfim, chove muito mais, então a disponibilidade de nutrientes para a árvore é muito maior. Elas produzem cedo, mas ainda elas não estão no ápice de produção. A gente acredita que com essa condução que a gente está fazendo, e com as condições climáticas favoráveis, entre o sétimo e o décimo ano, após o plantio, elas devem atingir o ápice de produção, que, sendo pessimista, pode ficar em torno de 20 a 25 quilos por árvore. Isso já é, no final das contas, um rendimento muito grande por hectare, se essas frutas forem transformadas no produto final, em azeitonas de mesa ou em azeite de oliva. E o investimento na indústria de um milhão de reais, feito em 2013, tem capacidade de processar 900 quilos de fruta por hora. A máquina trazida da Itália em operação leva 40 minutos para fazer todo o processo de extração, desde a chegada até o tempo de espera para a filtragem. A aposta na qualidade é levada a sério. Um teste feito com 19 marcas reprovou 4 e considerou que apenas duas são de excelente qualidade. Uma delas é gaúcha. Todo ano, nós pegamos a nossa amostra de azeite e encaminhamos para a Itália, para a Universidade de Marque, que fica em Ancona, onde eles fazem o teste sensorial e nos mandam o laudo deles comprovando ou não que o azeite é extra-virgem. Até hoje, todas as amostras que nós encaminhamos foram comprovadas como extra-virgem. Então, a partir daí, nós engarrafamos e comercializamos o nosso azeite. Mas se nessa competição a qualidade do azeite gaúcho não perde em nada para os estrangeiros, o mesmo não se pode dizer do preço. O nosso produto pode ser até três vezes mais caro do que o importado. Especialista em azeites, o jornalista Danilo Ucha afirma que os impostos são os grandes inimigos da nossa produção. Teria que haver uma política de apoio fiscal, diminuir esse imposto e também dar mais condições de produção. Quer dizer, aí entra todos os insumos, até na questão também da mão de obra, que não existe, tem que ser preparada. Em 2015, o governo do estado lançou um programa de incentivo à olivicultura. A ideia é dar assistência técnica para os produtores, que ainda descobrem as características dos olivais. Neste viveiro, em Cachoeira do Sul, os trabalhadores foram treinados para aprender a lidar com as mudas. As primeiras matrizes vieram da Espanha. Agora os ramos produzidos aqui dão continuidade à produção. Se não fosse a estrutura de viveiro, a produção das mudas e a comercialização dessas mudas, ficaria bastante difícil para a empresa se manter. Porque um ano com uma produção baixa, você não tem renda suficiente para manter um quadro profissional trabalhando. Então, o viveiro vem até, supri essa falta de produção, mas também ela serve como uma das principais fontes de renda hoje da empresa. Mesmo em anos de produção boas no pomar, as fontes praticamente se equivalem em valores de comercialização. Nós descartamos, num primeiro momento, o mercado internacional. Até porque o mercado brasileiro é muito grande. É muito grande. Nós necessitaríamos aqui no Rio Grande do Sul, que é o Estado, para se fazer olivicultura, alguma coisa em torno de 100 mil hectares para atender a nossa demanda de azeite e a nossa demanda de azeitona de mesa. Então, nós temos muito, mas muito que explorar no mercado nacional. Aos poucos, o Estado vai ganhando terras com esta fruta. Verdinha, pequena, milenar e rentável. Ouro líquido, que está indo parar no bolso dos produtores gaúchos. Tchau, 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 tchau.